Fala galera, tudo bom? Meu nome é Larissa e eu sou do Ministério Integra e Jovem. A gente está fazendo alguns devocionais sobre este livro do Timothy Keller Juízes para Você, que fala sobre o livro de Juízes da Bíblia. E hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 9. O último vídeo foi sobre a primeira parte do capítulo 9, que trata dos capítulos 12 e 13 de Juízes da Bíblia. Então se você não viu, procura o último vídeo que tem a primeira parte e hoje nós vamos continuar a segunda parte. Na primeira parte do devocional nós vimos que o povo de Israel estava nas mãos dos filisteus, porque eles tiraram Deus do centro, do seu coração e estavam adorando outros deuses, eles estavam fazendo o que era mal perante os olhos de Deus. E a gente viu dois personagens especificamente, que foi Manoá e a sua esposa, e a gente terminou a última parte com eles recebendo uma visita de um anjo, falando que a esposa de Manoá ia dar a luz a um filho, mesmo ela sendo estéreo. Então, a partir daí a gente consegue ver um ato de fé e obediência a partir da esposa de Manoá. Isso mesmo, tiveram alguns outros personagens na Bíblia que quando souberam que a partir de uma esterilidade iam conseguir gerar um filho, mesmo assim, essas pessoas desacreditaram, riram como Sarah, né? Ela riu, ah, Deus te aparece na minha idade, eu sou estéreo, não tenho como dar a luz a um filho e agora eu vou dar a luz a um filho. Ela riu de Deus. O pai de João Batista também, quando soube que a sua esposa ia ter um filho, ele não acreditou. E a esposa de Manoá, ela acredita em Deus e ela vai contar pro seu marido sobre o filho que eles teriam. Assim, 1.200 anos depois, também teria outra mulher, que é Maria, que ela também acredita em Deus. Mesmo ela não ter tido relações sexuais, ela também teria um filho e ela acreditou que Deus é o Deus do impossível e ele faz o que ele quer, quando ele quer. Então, essas mulheres, elas acreditaram, depositaram a sua fé e entenderam que Deus, ele pode tudo. E não só a esposa de Manoá, mas como o próprio Manoá, ele apresenta essa fé sobre o que Deus pode fazer. Porque quando ela conta pro seu esposo, depois ele pede pra Deus uma nova visita desse anjo porque ele gostaria de saber como criar essa criança. Então, ele já acreditava que eles teriam um filho. Então, os dois demonstram essa fé em acreditar que Deus, ele pode tudo. Aqui, nós vamos abrir um parêntese agora, porque quando o anjo vai e fala pra eles que eles vão ter um filho, Manoá, ele oferece alimento depois pro anjo e quer saber o nome do anjo. E isso pode apresentar pra gente um componente pagão, uma espécie de um vínculo que ele queria criar ali, uma troca. Ele queria fazer com que o anjo dependesse dele em algum aspecto, porque na época isso era de praxe, criar, estabelecer vínculos assim. Então, a gente vê esse componente pagão da parte de Manoá com o anjo. E o anjo, ele não aceita. Ele não aceita comer, ele não aceita falar o nome dele. E era pra mostrar pra Manoá que não seria do jeito que ele queria. Então, o anjo fala que eles podem oferecer aquela comida como sacrifício. E é assim que Deus se revela pra Manoá. Quando eles estão fazendo o sacrifício, as chamas, quando tá sendo consumido, sobem. E junto com aquelas chamas, o anjo sobe. E aí Manoá entende, cai a ficha dele, que ele estava na presença do próprio Deus. Não foi do jeito que ele queria, né? Porque a gente pode se perguntar, então, por que que a primeira vez o anjo veio e falou com a esposa? Porque quando Manoá pede pra que Deus aparecesse de novo, o anjo, ele retorna. Já que Deus não vai fazer nada que ele quer, pra que que o anjo venha a segunda vez? Mas Deus, ele atende esse pedido de Manoá pra fazer da forma que ele achava melhor. E não da forma que Manoá pediu. Deus, ele dá muito mais do que Manoá quer. Porque Manoá, ele quer saber como criar a criança. Ele quer regras, ele quer que Deus fale e faça isso, isso e isso, pra ele seguir. Mas Deus, ele dá muito mais. Ele apresenta a sua glória pra Manoá. Mostrando que Deus, ele é muito além do que uma série de regras. Mas ele é um Deus que quer demonstrar a sua glória, a sua presença pra gente. Então, a fé nesse aspecto é bem interessante, porque Manoá, quando ele percebe, quando cai a ficha dele, ele fala pra sua esposa, já era, nós vamos perecer agora. Nós provavelmente vamos morrer, porque nós vimos a face de Deus. E ele conhece bem a história do seu povo, pra saber que quem vê uma maravilha dessa face a face, provavelmente vai morrer. E a esposa de Manoá, ela mantém a calma e fala que não, que Deus, ele aceitou o sacrifício deles, deu essa missão pra eles, então provavelmente eles não iriam morrer. E foi isso que aconteceu. Mas é interessante a gente parar pra pensar em relação à fé, porque a gente pode entender que a fé não é a ausência de ponderação. Não é a ausência de uma análise. A fé é ponderar e trabalhar baseado nas promessas de Deus e na sua palavra pra gente. Então, a gente precisa realmente fazer essa análise, né, essa ponderação, e trabalhar com as promessas e com a palavra de Deus que ele tem pra gente, pras nossas vidas, né. A gente entende que conhecer a Deus e o seu caráter é muito mais do que essa série de regras que Manoá queria. Deus, ele não dá pra gente um manual de resposta pras nossas dúvidas. Ele não fala se você tem dúvida em relação a aceitar esse emprego ou esse outro. Aceite o primeiro. Ele não dá uma instrução assim. Ele nos dá muito mais. Ele dá a si mesmo pra gente. E a partir daí nós podemos nos deleitar em conhecer o caráter de Deus. Que maravilhoso isso. A gente poder conhecer intimamente o nosso Senhor. E é isso que Deus nos propõe. Ele não quer uma série de regras. Ele quer que nós conheçamos ele pessoalmente. Ele quer intimidade com a gente. Então, assim como uma criança que não sabe o que fazer e a gente precisa ensinar, não coloca o dedinho na tomada. Isso pode, isso não pode. No início tem mais regras, mas depois a gente vai se aprofundando, vai crescendo, e a gente começa a ter um relacionamento mais maduro com Deus. Então, é isso que Deus exige da gente. É isso que Ele quer que a gente faça. Tenha um relacionamento maduro com Ele. E não que nós possamos agir como crianças e não entender e só querer várias regras pra sempre. Não, um relacionamento maduro, ele não se constrói assim. É a base de um monte de regras. E assim como Paulo fala, nós temos que ser transformados, né? A nossa mente precisa ser transformada e não ser amoldada. A gente precisa entender e transformar a nossa mente por completo pra entender o real caráter de Deus. E quando a gente se enche do Espírito Santo, a gente pode se deleitar em aprender e conhecer o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a história de Sansão, ela começa já com alguns componentes que, mesmo Deus sendo tão presente ali naquela situação, aparecendo para os pais de Manoá, a gente começa a ver que tem alguns componentes pagãos que envolvem tudo isso. O nome que eles dão pra Sansão significa pequeno sol. Aí a gente consegue entender que realmente a adoração deles é descomprometida. Porque o sol era um dos deuses dos cananeus. E eles colocam o nome do filho deles, um filho que é um milagre, é separado, abençoado, o último juiz escolhido. Eles colocam o nome em homenagem a um deus cananeu. Não faz sentido. A gente percebe que realmente eles não estavam alinhados com o que Deus queria. E aí, esse juiz que vai libertar o povo, que vem ali como a última esperança do povo de Israel, é o grande libertador, a gente vê várias falhas no caráter, tanto dos seus pais, como também com as atitudes do próprio Sansão depois, na história. Então, a gente vê que o povo precisava de um libertador maior e melhor, que libertasse de uma forma bem mais profunda. E só Jesus Cristo pode fazer isso realmente. Então, eu espero que hoje você reflita sobre como é a sua obediência a Deus. Ela é por meio da fé? Ou ela é só um monte de regras e ritos que você tem que cumprir para você se sentir bem com Deus? Como é o seu relacionamento com Deus? É 100%? Você consegue ter intimidade, caminhar junto, entregar o seu coração totalmente para Deus? Ou é algo superficial? Como você tem tido essa relação com Deus? Então, eu convido você para refletir isso durante a semana. E convido também para que na próxima semana você venha entender um pouquinho mais sobre a história de Sansão. Beijo, gente. Fiquem com Deus.